Tô nascendo aqui, meu filhotinho, mas que coisa mais linda de mãe, é mãe? Não pode molhar ela não, eu molho só uma vez na semana e olha lá. Entendeu, gente? Tá nascendo o fiozinho, eu vou deixar ela aí. Aqui tá muito apertado e eu gosto de minhas plantas. Agora essa daqui tá virada no rádio, não quer pra esperar nenhum, mãe. Minha gente, aí é na fila, primeira vez que eu fui comer no restaurante popular chamado Pá de Pedro, que horror. Pá de Pedro, que é dia de feira. Agora, velho, foi que eu trouxe nessa bolsa. Comprei mamão. Fui pra feira com cem contos. Voltei com vinte e seis reais. Comprei banana, mamão, banana, né, meu povo? Vem que a cabana não vai cair. Eu nem sei o que tinha ali pra ter trazido, sabe? Botei essas coisas aqui. Isso aqui é quente, eu mostrei já, viu? Comprei a carne. Comprei a cem com osso. A cem osso já tinha acabado. O povo aqui come muita carne. E comprei. Isso aqui é... Uma cacheira não, que eu fico esquecida do nome da coisa, né, minha gente? Aí, minha gente, eu comprei essas bananas aqui, ó. Essas bananas foram quatro reais a dúzia. Mas aqui tem mais de uma dúzia, deu cinco. Laranja eu não comprei, não. Essas laranjas que tá aqui dentro, aí. Da semana passada. O povo aqui agora tá comendo muita banana. Cada coisa mais fácil e enche bruxo, né? Vale a vontade de comer. Eu mesmo comendo com banana, não. Só com manteiga. Banana pra mim é indigesto. Aí, comprei esse mamão. Esses mamões, ó. Dois. Três. Quatro. Esses quatro foi cinco contos. Aí, eu faço assim, ó. Pra tirar o leite. Onde tem os vincos do mamão, né? Que a gente faz assim, pra poder o mamão amadurecer ligeiro, sabe? Rapidão. Esses mamões, uma delícia. Eu gosto pra comer com... Não, não, não. Com leite. Leite em pó. Amo. Porque assim, o leite dele sai. Pode ser profundo, não. Rasquinho raso. O leite sai. Com o mamão. Isso aqui eu não vou fazer, não. Porque ele... Não, eu vou fazer. Ele já tá quase maduro, mas eu vou fazer assim mesmo. É pra amanhã ele amanhecer no ponto que eu vou comer. E pra quem não sabe, agora é de noite. A filha daqui é de noite. Aí, eu vou colocar aqui. Porque fica saindo... Olha a laranja ruim aqui, hein. E sai o leite. Olha aqui, olha. O leite do mamão, hein. Tá vendo? Aí, no que sai o leite do mamão... Ele amadurece mais rapidão, né? Claro e evidente. Eu não trouxe maçã... Maçã hoje, né? Não trouxe, meu povo... Não trouxe maçã hoje, não. Eu vou pôr aqui, ó. Tá vendo? Coloquei lá, minha gente. Aí, teve aqui esse inhame... Estou me legrando aí. O inhame de dois reais o quilo. Esse inhame é o inhame... Inhame d'água, que chama. Outro disse que é inhame falso. Entendeu? Eu nem me lembro, gente. Quanto foi que deu aquele inhame? Só sei que o quilo foi dois reais do inhame. Aí, tem essa carne aqui, de novo, aqui é a 100 com osso. Porque a 100 e osso já tem acabado, minha irmã. Aí, comprei isso aqui, ó. Dois filhos. Eu vou partir aqui, acho que pra separar. Não, pô. Amanhã eu separo. Vou deixar aqui na geladeira embaixo. Porque, pai, eu... Cuidar amanhã, né? Não é, meu pô? Aí, aqui eu comprei. Um quento. O quento tava de dois pontos. Mas, eu fui pra uma barraca, como vendo, mais barato. Comprei esse quento por um real. Desse do cabinho curto, que eu gosto. E aqui é... E aqui eu comprei, aí. É batatinha. Tomate. Deixa eu tirar até uns verdes. Aqui tem uns verdes da semana passada, aqui. Que eu boto aqui. Pra amadurecer. E os bichos não amadurecem. Esse é da semana passada. Amadureceu. Esse dia. E eu não comprei pimentão, nem cebola. Achando que aqui tem. Eu não sei nem se tem. Porque eu não olhei pra ver. Né? Não tem, não. Nem cebola, nem alho. Eu pensei que tem. Mas, Jamila, ele compra amanhã. Ou eu vou e compro. Cebola, alho e pimentão. E é isso. Ó, gente. Como tá lindo, né? Eu amo ver uma fruteira assim com fruta. Acha coisa mais linda. Gente, borra de café aqui, viu? Depois que eu fiz o café. Coloquei com água. Molhei aqui minha plantinha. Né? Que diz que é muito bom. A borra do café. Eu vou colocar nessa também, né? Nessa comigo ninguém pode. Né? Diz que a borra do café é excelente. Eu coloquei o pó aqui, né? Porque essa planta minha, gente. Essa espadinha de São Jorge, ela não tá fiando. Ela só tá crescendo aqui dentro, né? Mas aqui, ela não está fiando, né? Aí eu tô precisando trocar de vaso, né? Essa planta aqui comigo ninguém pode. Porque esse vaso tá pequeno, né? Comprar um vaso daquele, bonitão, né? Olha, minha gente, agora aí eu tô passando, né? Aquele azul de anice, lá como é. Misturei com um pouco de amaciante. Tô passando na parede. Os azulejos pra energizar o banheiro, né? Que eu lavei. Aí tô fazendo isso aí, que é pra poder tirar a energia ruim, né? Com anil. Então, né, minha gente? Já limpei por aqui. O lá do meu banheiro, mostrei pra vocês essa passão. Um pouco de anil azul nas paredes, né? Que é pra tirar os mais fluidos do banheiro, né? Aqui eu passei de boa, mas ainda não saiu direito, né? E é isso. A ver, tá limpinha, colocou o pão no olho. Passei até um cheirinho gostoso. Eu misturei o anil com amaciante. E ficou aquele cheirinho gostoso. Dizem as pessoas, dizem também, que serve passar pra ver qualquer desinfetante que seja azul, né? Porque aí, então pronto, o banheiro tá limpinho. Tá cheiroso. Ele tá com a energia... Energizado, né, gente? Assim, desde que tá energizado, né? É isso. Ela sabe poder ter que ver o que fez. Não, 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 não. Se você quiser... E aí Obrigado.